Olá, incríveis Hulkies! Olá, incríveis as Hulkas! Eu sou o Otávio Hulk, esse é o Super 8 e hoje... Vendo as piadinhas sobre o passado do Hulk e a participação do Abominável na série Mulher Hulk, me bateu uma vontade danada de rever o primeiro filme e até agora o único do verdão dentro do universo cinematográfico Marvel e segundo, dentro desse universo como um todo. Aí eu pensei, já que eu vou assistir, por que não fazer logo uma crítica? Não é verdade? É verdade! Portanto, cá estou eu e se cá está você também, simbora! Pra curar uma grande ressaca só dando uma incrível Hulk? O Hulk não pode ver a Graciane Barbosa senão ele gama? Esse filme também é conhecido como 50 Tons de Verde? Tudo isso e muito mais agora! Bruce Banner tá escondido numa favela brasileira e se comunica anonimamente com um cientista que tá buscando uma cura pra sua condição verdosa ao atingir picos de raiva. Raiva que ele até tava conseguindo domar com exercícios de autocontrole, mas quando o General Ross descobre seu esconderijo, Banner vai precisar despertar a fera dentro de si pra evitar ser capturado e não dar o potencial bélico do seu sangue de bandeja pro exército tadunidense. Com direção de Lulé Terrier e um orçamento de 150 milhões de dolores, O Incrível Hulk estreou mundialmente em junho de 2008 e alcançou uma bilheteria mundiales de 264 milhões, que como a gente bem sabe, é muito se a gente levar em consideração o tanto que a gente pode comprar de salgadinho fofura, mas como não chegou nem perto do dobro do orçamento, não é muito pros padrões de Hollywoodsons. Só pra vocês terem noção, naquele mesmo ano, O Homem de Ferro teve um orçamento de 140 milhões de dolores e rendeu 585 milhões. E como O Incrível Hulk teve praticamente o mesmo desempenho do Hulk do Ang Lee nas bilhetérias, os executivos da Marvel desanimaram e botaram pé no freio em relação a filmes solos do Verdão Esmagador. Aliás, por isso e pelo fato da Universal deter os direitos de produzir aventuras solos do personagem. Mas enfim, o que importa é que as duas tentativas de filmes do Hulk naquela década tiveram desempenhos pífios nas bilhetérias e desde então até o momento ele não protagonizou mais filmes. Mas então esse fracasso diante do público se deve à qualidade do filme? Sim e não. Como assim? Calma, se acomoda aí que a gente chega lá. Reassistindo hoje, a gente pode sentir que O Incrível Hulk é um capítulo do MCU injustamente escanteado. Pois, olhando pros 28 outros filmes lançados até o momento, ele certamente não tá entre os piores. Porém, com igual certeza, a gente pode dizer que ele também não tá entre os melhores. Essa sensação de satisfação que a assistida tem e que provavelmente a primeira assistida não teve, creio eu que se deve muito ao contraste. O que eu quero dizer com isso é que, ao longo desses anos, a Marvel entrou numa espécie de produção a granel e salva algumas exceções que divergiram e se saíram bem, os filmes meio que têm seguido os mesmos moldes, a mesma estrutura e proporcionado o mesmo tipo de passeio. E como O Incrível Hulk chegou numa época em que os padrões Marvel ainda não estavam consolidados, a sensação de ver ele hoje é de quebra, de fuga do mais do mesmo. Muito disso acontece pelo tom do filme, que não é cheio de piadoca, o que se tornou uma marca na franquia. Pelo contrário, é uma obra até bem séria e sisuda pra combinar com a ideia do Bruce Banner ainda lidando com a sua condição como se fosse uma maldição, e tendo muita dificuldade de se controlar e perseguindo desesperadamente uma cura. Até por isso é meio injusto comparar a composição de Edward Norton com a do Mark Ruffalo. As propostas tomam caminhos bem diversos. A de Norton pra uma preocupação constante e a do Ruffalo mergulhada na leveza e no humor. Apesar de que eu conseguiria imaginar o Mark Ruffalo na seriedade, mas eu já não sei se o Norton se daria tão bem com o humor. Só que aí a gente entra totalmente no campo da especulação e não tem valor nenhum. Mas beleza, O Incrível Hulk tanto é uma obra mais séria que quando o roteiro tenta encaixar umas singelas piadinhas, como a referência à calça roxa clássica do Hulk, como um taxista alucinado e a Betty Ross pirando de raiva, e como as interferências leves do Professor Sterns, isso não parece combinar muito com o tom geral da narrativa, que é bem mais sombrio, com muitas cenas no escuro, nas sombras mesmo, e em cenários sóbrios e realistas, com muito pouco colorido. Não é à toa que a aventura começa com um personagem refugiado num cenário urbano, periférico e humilde, e trabalhando numa fábrica lixosa de quinta categoria. Inclusive, essa falta de colorido acaba levando o filme a pender muito pra uma cor em específico. Adivinha qual? Pois é. Além de muitas menções diretas ao verde, o personagem tá refugiado numa cidade fictícia chamada Porto Verde, seu pseudônimo anônimo é o Senhor Verde, o refrigerante da fábrica na qual ele trabalha é verde, muitos dos cenários por onde ele passa tem muitas árvores, que são verdes. Até o que não deveria ser naturalmente verde, aparece tomado por um filtro que esverdeia a birosca toda. O chão, as paredes, os figurinos. Mas lembrando, nada de forma muito cartunesca ou caricata, sempre de forma muito sóbria. É aquele singelo tom de verde, sabe? Até a própria aparência do Hulk, ela tá mais pesada e triste, em comparação com aquela imagem que a gente tá familiarizado hoje em dia. Além de ter muitas fibras no músculo, na contramão do visual mais liso, o que dá uma impressão de mais gasto, surrado e menos cartunesco também, é igualmente a versão menos saturada da franquia, acredito eu. Ele aqui tá até meio acinzentado, mas pra um verde musgo. Bem diferente do marca-texto do filme de 2003 e do verde amarelado que se estabeleceu após o primeiro filme dos Vingadores. Outra coisa que se destaca em O Incrível Hulk é o fato dele já começar com o bonde andando. Em outras palavras, o Bruce Banner já começa sendo Hulk há um bom tempo. Eu lembro que na época isso levava a gente a acreditar que o filme seria uma continuação da produção de 2003. E assim, olhando bem, não é. Mas é. Mas também não é. Calma que eu explico. Sabendo da existência do filme do Ang Lee com o Eric Banner apenas cinco anos antes, o roteiro evita passar por aquele beabá básico da origem do Hulk, de conhecimento dos poderes, de apresentação dos personagens principais. Então o filme aproveita que esse contexto já foi proporcionado pelo filme de 2003 e dá continuidade aproveitando esse conhecimento prévio do público. No entanto, há singelas alterações em detalhes como a total desconsideração do confuso arco do pai do Bruce que fez o experimento em si e passou geneticamente pro filho, que só por isso foi capaz de catalisar os raios gama e sobreviver ao acidente. E agora todo esse telengotenga foi simplificado com o Bruce confiante em suas pesquisas e fez o experimento em si próprio. Ponto. Acabou. Não tem muita coisa de pai de negócio não. Porém, mesmo sem reiniciar do zero propriamente, ainda assim, O Incrível Hulk não deixa de ser um filme de origem, já que as problemáticas do protagonista são bem primárias. Ele ainda tá numa fase em que resiste aos poderes e ainda tá tentando fugir das perseguições do general. E dentro disso, as situações propostas aqui são bem parecidas com o que a gente já havia visto em 2003, já que os antagonistas ainda estão naquela mesma etapa de conhecimento dos poderes do Hulk, do que ele é capaz de fazer. Por isso, ainda batem muita cabeça em planos descompensados, ainda insistem em tiroteios inúteis, e isso meio que bate na mesma tecla que já havia sido batida pouco tempo antes, né? Agora, tem algumas singelas coisas que fazem as coisas não serem tão repetecas assim. Por parte do roteiro, o que salva a gente dessa repetição é a integração do vilão Emil Blonsky, que se transforma no Abominável. O que é bom, por um lado, mas também não é um acerto puro não, viu? De positivo, tem esse lado da fuga da repetição em relação ao filme anterior, assim como o personagem passa por uma gradação interessante até virar de vez o Abominável. Já que a cada aparição, ele ganha novas habilidades, e isso proporciona dinâmicas crescentemente mais atribuladas e diferentes a cada encontro. E além disso, é graças à presença desse personagem que o Hulk consegue ter um momento de super-herói concretamente, diferente do filme de 2013 em que o Hulk só se defende e foge. No entanto, por outro lado, o Emil Blonsky não deixa de ser um vilão meio vazio. É um arquétipo do militar malvadinho fascinado por poder. Só não é um zero à esquerda psicologicamente falando graças aos toques de humanidade que o intérprete Tim Roth ofereceu pro sujeito. E falo mais nas questões de reações, de como ele olha, de como ele observa, de como ele se comunica. Parece muito genuíno isso. Mas se fosse por parte do roteiro, a gente só teria um arquétipo mesmo. Até pra encaixar ele na trama, o roteiro passa um migué com o General Ross conseguindo pra ele a rara e preciosa fórmula do super-soldado sem muita seletividade ou qualquer burocracia. Negócio que todo mundo almeja, toma aqui, de bandeja pra você, que eu acabei de conhecer. Curiosamente, só agora, na série Mulher Hulk, 14 anos depois, é que o personagem ganhou alguns contornos a mais. Mais puxados pro humor, mas ainda assim, ganhou, né? E tal qual a presença do vilão funcional, mas meio mecânica, é a trama como um todo. É uma desventura, com uma caçada pouco desafiadora, convenhamos, pelo fato do Hulk ser um super-herói super apelão e o roteiro não conseguir bolar circunstâncias que fujam muito do básico e do padrão. Só achando um desafio à altura quando taca diante dele um vilão com os mesmos tipos de poderes. Aquele tipo de vilão pareia que costuma aparecer muito em filmes básicos de super-heróis, é porque é sempre muito mais interessante quando há uma dinâmica diferente. Você combina gelo com... vento, sabe? O que é que sai disso? Ah, um brucutu força bruta, com outro brucutu força bruta. E ploplo ploplo. Um personagem gelecoso, com outro personagem gelecoso. E ainda tem o fato de que os dois objetivos antagônicos são meramente burocráticos e já nascem vencidos. De um lado, o mocinho quer se curar. Ok, a gente sabe que faz parte do processo de aceitação e desenvolvimento do personagem, mas o arco em si é muito simplista e morre na praia. É porque essa bola é levantada, é levantada, é levantada, e de repente ela é abandonada porque chegou a hora do mocinho amadurecer e aceitar. E do lado dos vilões, o general Ross quer caçar o Bruce porque quer e é isso aí. Beleza, um objetivo bacana. Só que aí ele tem à disposição um laboratório cheio de sangue do sujeito pra fazer o estudo que ele quiser, mas ele pouco se lixa e deixa à mercê de um roubo improvisado por parte do Emilio Glonsky. E então, quando finalmente tem o Bruce à sua disposição, deixa pra lá também e fica por isso mesmo de novo. Ou seja, o filme nada, 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 e quando chega no final, a gente se dá conta, ele praticamente não saiu do lugar. Serviu de amadurecimento pro Bruce se aceitar, mas sem nenhum grande estudo de personagem. E serviu pra apresentar o Emilio Glonsky que 14 anos depois aparece numa subtrama de Mulher Hulk. Mas aí você vai falar, mas poxa, esse filme é divertido. Sim, pelo menos as situações criadas rendem boas sequências de ação tipicamente Hulkianas. Com muito quebra-pau, quebra-parede, quebra-chão, quebra-scadeira, quebra-birosca toda. Aquela quebradeira do Harmonia. E desta forma, é um bom exemplar daquele tipo de filme de ação de demolição. E se o diretor Lulé Terrier não demonstra um toque próprio, único, como o Ang Lee fez no filme de 2003, com muita transição e tela dividida pra referenciar os quadrinhos, ao menos a gente pode dizer que ele se sai bem na condução geral, porque o filme é bem ritmado, e nas sequências de ação, lidando com bastante domínio à interação do bichão verde digital com cenários, pessoas e objetos de cena reais. E quanto ao chablar o final, a briga dos bichos brabo premia a paciência do espectador, que ficou esperando ao longo do filme todo uma boa cataprofitada, e nesse momento ganha um grande e desafiador confronto com uma boa coesão visual. Desse jeito, dá pra dizer que o incrível Hulk aproveita bem o Hulk brucutu descontrolado, proporcionando a ele um bom filme de origem. Não tem uma grande trama, mas pelo menos tem uma levada competente, retratando de forma condizentemente trevosa o personagem enquanto ele passava por um período trevoso. condição essa que foi passando, se atenuando e agora o verdão tá em outra. E pelo menos pra mim, que bom. Diferente de muitos saudosistas de ocasião, eu fico feliz que a Marvel não tenha travado o personagem nessa situação. Ele deu o que tinha de dar nesse filme solo mais trevoso, deu o que tinha de dar dividindo a tela de forma brucutu com outros vingadores nos filmes da equipe, e o estúdio se pôs a usar o bicho de um jeito móvel, virando a página pra novas fases em vez de ficar sempre batendo na mesma tecla por vezes e vezes seguidas. Agora, o Bruce Banner Hulk tá numa fase plena, inteligente e cômica. Ah, mas esse não é o Hulk, o Hulk não é assim. Gente, o Hulk não existe. Ele pode ser o que os seus autores queiram que ele seja. E na moral, esse ou aquele conceito não é ruim por natureza. Tudo depende da realização. Vamos seguir conferindo o que os realizadores têm mais a dizer e avaliando caso a caso em vez de simplesmente rejeitar um conceito por si só. Além do mais, antes errarem se arriscando com novas ideias do que se protegerem na zona de conforto e ficarem sempre empurrando o velho mais do mesmo. E se de vez em quando a gente sente falta do mais do mesmo, é só a gente revisitar os filmes que a gente gosta. Olha só, agora mesmo eu tive nostalgia e resolvi revisitar e ainda pilhei de fazer uma crítica pra conferir que esse filme realmente é bom. Mas não é isso tudo. E essa é a minha reação enquanto assistir o filme. Então é isso, mais um super 8 pra chegar no final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. O que esmaga? Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri